Recordando ao passado, com ele é bem melhor Ei, Gleis Sonson, alguém que me dê amor Que fale só de amor Pra que eu possa pensar Que a violência já não representa nada Que a paz já foi encontrada Que a guerra acabou E que a gente já possa viver E possa falar com um semelhante Sem ter que morrer, sem ter que matar E crianças possam brincar Sorrindo, cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar Há dois mil anos atrás Entrou na terra um rapaz Que só falava de amor E o mataram Mas o mataram fisicamente Pois o seu espírito Pois suas palavras estão mais vivas do que nunca Já não foi encontrada Na voz de muitas pessoas Que acreditam que o amor existe E que a gente já possa viver Já possa falar com um semelhante Sem ter que morrer, sem ter que matar E crianças Já possam brincar Sorrir, cantar, soltar seu perfume de amor pelo ar E não é de voltar falando de amor, de amor, de amor Eu hei de achar alguém que fale somente de amor E não é de voltar